E aí, galera? Hoje eu venho trazer pra vocês o livro que eu prometi há muito tempo, que eu consegui terminar, no Jane Austen, Razão e Sensibilidade, que eu ia comparar com o filme. Me desculpem, eu não consegui ainda ver o filme antigo, o primeiro, mas eu vou conseguir, porque eu já baixei. Só não tive tempo ainda pra ver e fazer a comparação toda. Então, eu achei extremamente igual. O filme e o livro são iguais. Salvo, que eu achei muito legal do livro, deixa eu achar aqui pra vocês, que eles mostram fotos, assim, e daí meio que um pouco, né? Contrapõem com o filme, porque é bem aquelas pessoas, assim, bem de época mesmo. O filme ainda fica um pouco mais atual, assim, né? Tipo, 1919, 1910, por aí. E aqui, não, aqui é bem na época da Jane Austen mesmo, que é bem mais antigo. E eu acho, assim, muito legal o Pride and Prejudice. Eu gosto muito de Razão e Sensibilidade também, além do elenco, eu espero ler. Ou qualquer coisa eu falo sobre o filme aqui, se eu não tiver tempo ou não comprar o livro, né? E, então, vamos falar do que eu achei. Achei igual o filme e a única coisa que eu gostei bastante mesmo foi do final, porque ela é uma coisa, assim, que eu tinha muita curiosidade, porque eu amo o Senhor Darcy, e daí eu tinha muita curiosidade, assim, deles conversarem mais, porque é uma coisa muito, aparece, assim, e não é tão, né? Assim, ele mal fala ali, tu não tem aquela certeza dos sentimentos, o que ele sente exatamente. E no final fala ali, ela pergunta o que que fez gostar dela e coisa e tal. Eu não vou dar esse spoiler pra vocês, mas, assim, uma coisa bem legal, bem diferente, né? E eu achei isso muito interessante. E também teve a novela, recentemente, da Seis, que era... O nome era Paixão e... Orgulho e Paixão. Orgulho e Paixão. Daí eu pensei, nossa, que legal, vamos fazer e tal, igual o livro. Não, a novela foi uma merda. Eu olhei no começo, mas ali sempre deturpam, fazem uma viagem. Eu continuo dizendo, a única novela que ainda é legalzinha é a Espelho da Vida, que é a fala de vidas passadas, que agora eu voltei a estudar o livro dos espíritos, que tava na minha cabeceira, que eu acho muito legal o espiritismo. Então, é isso aí que eu tinha pra falar, gente, do Orgulho e Preconceito. Eu espero que vocês olhem um pouco o filme, assim, quem sabe. Quando eu ver o outro, eu faço outro vídeo. E eu, num detalhe, assim, bastante importante, eu acho bem interessante, porque pra vocês verem como que pode uma mulher, naquela época, escrever um livro, vender milhões de cópias em pleno 2019, e as pessoas ainda gostam. Gente, a Jane Austen nasceu em 1775. Não tem nem como, não é século XIX. Se século XIX já é uma coisa meio arcaica, imagina, é muito antigo. fantástico, assim, e ela tem essa mentalidade. E isso fica bem visível, porque no filme, no livro, no filme não fica tão visível, assim, mas no livro, ela trata de uma maneira, assim, que ela precisa casar, só que ela não quer, e tal, e a pressão de casar, aquela época, e a mãe dela enchendo o saco, e a mãe dela é muito fútil, muito fútil. Vou falar um pouco dos personagens, que eu não ia falar. A mãe dela é super fútil, só pensava em casar a filha, daí teve um desgosto com a filha mais nova, e ela quase é mais nova, a Lydia, e ela achou o máximo que ela casou com um delinquente lá, só porque ela foi a primeira a casar e mais nova a casar. Então, ela é muito fútil, o pai, o Sr. Bennet, é muito legal, tanto no filme, no livro, porque ele tem o mesmo gênio da Elizabeth, não sei como é que ele aguenta a mulher. E as outras irmãs são tudo fúteis também, a única que não é tão fútil é a Jane, que é a mais velha, e é a confidente da Elizabeth, só que ela é muito ingênua, assim, da vida, e naquela época, pelo que eles falam ali, tinha muita maldade entre as próprias mulheres, crueldade. Então, tem isso também. E o Sr. Darcy era um homem diferenciado, porque ele lia muito, ele tinha a alma diferente, ele não se importava com essas mulheres, ele não era bobo como as outras, um tipo de cara muito diferente, e por isso ele tinha uma carranca, uma cara cisuda, e todo mundo achava que ele tinha orgulho demais e preconceito com as pessoas. Por isso o nome. E o amigo dele, o Sr. Billen, é bem idiota, assim, bobalhão, bem o típico cara daquela época, que todo mundo queria casar, pelo que eu entendi. E a Elizabeth, justamente, eu acho que ficou encantada no Darcy, por causa dessas diferenças dele, e ele ficou encantado nela por causa da falta de cortejo dela, que eles usam muitas palavras antigas e diferentes nesse livro, isso é legal. a falta de cortejo que ela fez com ele, porque ele, as mulheres caíam em cima, porque ele era o mais rico, mais rico ainda que o amigo, então, nessa falta de dando em cima e coisas assim, ele começou a notar ela, o porquê que ela tratava ele assim, porquê que ela tratava ele tão áspero, 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 mas então, é isso aí, gente, eu espero que vocês gostem do filme, se vocês ainda não viram, e lê um livro que é tão bonitinho, e ele é todo enfeitado, e eu paguei 10 reais nessas feirinhas que tem dentro do shopping, então é uma coisa bem mais barata, e eu acho bem legal eles influenciarem a cultura desse modo, eu adoro livros, até mais!